No vídeo de hoje nós vamos ter uma aventura escorpionária, aonde o Homem-Aranha vai tentar receber um beijo da sua crush, a Arlequina, mas não vai conseguir. Então ele vai ter que apelar ao nosso querido, amigo e grande ídolo do Homem-Aranha, o Scorpion Gamer, o maior youtuber do mundo, o melhor de todos. Chegando lá, Scorpion vai disponibilizar uma vacina milagrosa que vai fazer com que a Arlequina queira beijar o Homem-Aranha, mas o que não sabemos são dos seus efeitos colaterais. Ai, beleza, tá. Analisando aqui os dados da empresa, parece que tem mais três carros que vão entrar aqui na Humane Labs. Até que tá sendo legal ser um novo vigia de trânsito aqui desse laboratório da Oscorp super secreto. Eles carregam várias vacinas milagrosas aqui dentro e tem pessoas que falam que tem até a cura do câncer, mas eu duvido porque eu já entrei lá dentro e não vi absolutamente nada parecido com isso. Pelo contrário, tem umas coisas muito bizarras lá dentro, tipo um super traje com garras de diamante e várias coisas super incríveis. Mas, ah, olhando aqui na minha prancheta virtual, já tá no horário de alguém sair da empresa agora, porque já deu horário de bater o cartão e a pessoa não tá aparecendo. Ah, 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 ah? A Alequina? Ah, tô com pressa. Não é ciência? Tô com muita pressa. Calma, Alequina, Alequina, olha só, Alequina. Eu odeio trabalhar nessa empresa. Calma. Eles não pagam direito. Olha aqui, eu vou pra cidade que é muito mais fácil, hein? Calma, Alequina, calma. Olha só. Eu vou te ser sincero Eu sempre tive Eu sempre fui caído por você Eu sempre te achei a mulher mais bonita do mundo Toda aqui Ai, mas eu sou a mulher mais linda Do mundo todo, bebê Ah, tá, então Enfim, eu queria muito saber Se você não quer ficar comigo E me dar um beijo elemental das trevas O que? Nem a pau De uma opção Tô fora, não Ai, droga Ai, droga O Cleitinho falou que o máximo que eu poderia receber Era o não Droga, eu fui completamente humilhado Por essa novinha E o nosso próximo personagem deve estar mexendo No celular, falando com alguém Droga, droga, droga É isso que me ferra Tá, quer saber? Eu acho que eu já sei quem pode me ajudar Eu vou ligar pro pato Quer dizer, pro pato não Pro Scorpion Yes, galera O meu maior ídolo do YouTube é o Scorpion Gamer Pessoal, vai deixando o seu joinha nesse vídeo Se você tá curtindo essa brincadeira até aqui Tamo junto Aqui no canal Brick Games Tem três aventuras super divertidas e iradas Todos os dias pra vocês curtirem de montão Beleza? Então fica no vídeo até o final O Scorpion chegou Opa Caramba, isso aí Esse pá vai dar copyright Porque tá muito perfeito Uou Scorpion Você é o meu amor, Scorpion Cadê o Scorpion? Era pra ele estar Ali é o Scorpion Ele é um deus O Scorpion Fala, guys Hoje estou jogando como se fosse um mendigo deus por um dia Que conteúdo transcendental, Scorpion Com certeza BHM Plus modelou essa babatana estilo camiseta na minha cabeça Esse instinto da Versace E essas sandálias da época de Jesus, guys Galera, o Breno Henrique é muito bom nos models Ai, ai Caramba, Scorpion Olha só, meu mano Eu preciso da sua ajuda Porque eu sei que você arrasa com as novinhas Arrasa só, guys Na chuva de comida que garra aqui em casa, guys Fala pra mim O que você quer, galera? Eu tenho um desejo do Scorpion Um deus que pode realizar pra você Você é doido, doido Então, eu vou querer, sabe o que? Fala, guys Você é doido, doido Fala logo, minha aranha Eu vou querer uma vacina do beijo Pra eu vacinar a Arlequina E ela querer me beijar por um dia elemental Caracas Como que o Scorpion não pensou nisso Nenhuma vez em trazer o vídeo Eu amo como ele fala em terceira pessoa, galera Ele é incrível É o meu maior ídolo Pera aí Deixa eu falar com o Scorpion aqui, guys Deixa eu ver se tem aqui Ai, ai Scorpion, você é tão transcendentado Pronto, aqui, ó Tô pegando no meu coach aqui, ó Vou tirar a vacina E você pode pegar aqui no Scorpion Ele deve estar fazendo um vídeo Fazendo posições estranhas por um dia no GTA V Pega na maleta Scorpion Aí a vacina, guys E você só dá aquela picada na garota que você quer E ela vai te amar Peguei, Scorpion Obrigado Chama assim, ó Vacina da p***, meu É pronto Pronto, vamos, guys Agora eu vou chamar o Bruno Henrique E a mana gamer Galera, que incrível Ah, ele é meu youtuber preferido Agora vamos vacinar lá A Arlequina para beijar o Homem-Aranha Beleza, beleza A vacina já tá aqui no meu Eu já botei no meu lançador Ai, eu enganei o ponto de gole Opa, opa, Arlequina, Arlequina Ai, eu dei o salto Toma aqui Aplicar a vacina Vou pegar a vacina Vou pegar a vacina Vou aplicar nela Vai querer me beijar Toma, pronto Ai, o que é isso? É a vacina do Scorpion Que é doido, doido, guys Olha, olha a minha aranha Oi, Arlequina Tudo bem Você quer me dar um beijo? Caramba Você lê os meus pensamentos Então vem, novinha Que é que vem Uou, galera O nosso amigo Scorpionário Estava incrivelmente certo Como ele sempre esteve E nós conseguimos Finalmente O beijo da Arlequina Porque ela tomou a vacina Do beijoqueiro Ai, caramba Ai, eu preciso beijar mais Eu vou parar aqui nessa rua Ai, peraí Calma, calma Calma, Arlequina Você não pode fazer isso Você tem que beijar só eu Ah, o que é? Não, moço Vem aqui Vamos conversar Você tem que ser Não, não Não pode ser Eu tenho que beijar só eu Para, Arlequina Ah, não Mas o que está acontecendo? Você é doido Doido Guys Caramba Eu não acredito que ela virou Uma Arlequina Escorpionária Droga 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 Agora Quero ir para o Pantanal Não Para o Richard Não, não quer beijar O Richard e o Rasmussen Hã? O guys Scorpio, Scorpio Você não disse que a sua vacina Tinha efeitos colaterais Escorpionários Peraí guys Meu Deus Eu fiz aquele vídeo Você é doido, doido Aquele vídeo espionando A Managamer por 24 horas E eu acabei colocando Um pouco de essência De Managamer, guys Não acredito Agora a Arlequina Está virando Da família Escorpionária Ai, Managamer E o próximo Na verdade, guys Não Ela morreu Não, a Arlequina Você é doido, guys Ai, eu preciso Me enxergar Vem aqui Eu posso Me enxergar Ela virou tarada Scorpio A Managamer Eu tenho a vacina aqui Do Peter Muraparker Toma Não Você está rápido, guys Vem cá, vem cá Vem cá Uou Ele é um deus mesmo Toma, guys Soco da Aranha Master Eu sou o Menino Aranha Com mais de 600 episódios de série E eu nunca canso disso Yes Legal Agora sim Eu vou poder virar Um doido, doido, guys Uhul Favela venceu Galera Esse vídeo foi super louco Bizarro Mas super engraçado Fazendo um meme Dos nossos youtubers preferidos Nós somos fãs Pessoal Vai deixando seu like Aqui no canal Brick Games Scorpion Games Tamo junto Até a próxima Scorpion Análise Tamo junto E tchau Scorpionzitos Tchau 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 Tchau